Olá pessoal do canal do Johnny da Silva Cavalho, mais um gameplay do jogo do Fortnite de um computador, mas eu vou fazer um negócio diferente Deixa eu ver um negócio aqui Não, não, não Não, não Não, não É isso que eu queria fazer Não Não, não Fiz coisa errada aqui Fiz coisa errada Fiz coisa errada aí Espera aí Vamos jogar É, vamos jogar Marcha pela história Do Martin Luther King Vamos lá Vamos ver aqui Não Tô, tô Desculpa aí pela Galedeza Acontece, fazer o que? Vai ser fatal para a nação Mais pra história, vamos lá Vamos nessa Pessoal Magidule Luther King O homem que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, na época da segregação racial nos Estados Unidos Isso está Isso tem implicações, a luta racial, a igualdade racial, os direitos civis para os negros, a igualdade de negros e brancos tem implicações no mundo gay, 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 no mundo gay Esse é no jogo Opa 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 Tá bugado o negócio Tá melhorando Tá carregando Aí sim Aí sim vamos apoiar Apoia nosso Nosso Guerreiro excelente Matilde King I am happy to join With you today In What will go down In history As the greatest Demonstration for freedom In the history of our nation E aí sim Maravilha Vamos ver aqui Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God E aí sim apoio apoio a as ideias antirracistas na humanidade para poder trazer os sonhos para o mundo para construir uma sociedade melhor e sonhos de igualdade justiça e são ainda até hoje é sonhos necessários no dia de hoje né pessoal tá aí meu time aqui Vamos ver aqui temos aqui Já tinha assistido o gameplay desse discurso do nosso Martin Luther King, já assistido antes, mas eu só estou andando pelo mapa para vocês verem aí. Espirro da glória do socialismo. Opa, o que está acontecendo? Ficou no buraco. Muito legal que o Epic Games está fazendo com essa homenagem ao Luther King. Isso é muito importante porque não fosse pela luta do Martin Luther King nos Estados Unidos, pelos direitos dos negros, se a segregação racial continuasse existindo, isso implicaria o acesso ao mundo do gaming também. Quantos negros não teriam acesso aos mesmos lugares para comprar os jogos? Quantos negros seriam impedidos de tal loja para comprar um console porque essa loja só pode ir branco para comprar o videogame, se a segregação social continuasse. Quanto muito difícil seria a empatia no mundo gaming para os negros, se a segregação racial continuasse existir. O ressentimento e o preconceito seriam muito mais fortes se não fosse o legado do Martin Luther King ter conseguido conquistar os mesmos direitos que ser vistos negros nos Estados Unidos. Ainda bem que o fim da segregação nas escolas públicas, o fim da segregação nas escolas públicas. da marcha de Washington, trabalho e liberdade. Viajantes da liberdade. Viajantes da liberdade. Doutor Martin Luther King. Ele era pastor batista, era crente, como eu sou crente. Separados mas desiguais. Triste né. Protestos e de protestos de Greyborno. O mundo ganhou. O mundo ganhou. O mundo ganhou. A revolução vai continuar a formar as fundações da nossa natureza até os dias brancos 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 brancos. Isso é muito sério. Eu fico muito feliz que Epic Games faz sua homenagem ao Majuro The King. Realmente isso implica seriamente no mundo gamer. O mundo gamer. Questões raciais também pessoal. Não podemos esquecer disso. Indicações sérias. O mundo gamer. 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 de inspiração para reforçar e ter base para poder levar adiante os sonhos de igualdade e justiça para os negros no mundo em todo para lutar contra a opressão do racismo da discriminação racial e até hoje de brutalidade policiais nos estados unidos com os negros infelizmente infelizmente e no brasil também e fazer o que né uma maneira que a gente pode fazer é levar os sonhos ao mundo do justiça e igualdade que podemos fazer para mudar a situação e vamos levar os sonhos de igualdade e justiça para o mundo pessoal e vamos dar gene negros e brancos isso tem que ser algo que esteja na nossa mente a verdade já tinha assistido antes no youtube ou discurso é dele aqui e a área se quiser eu vou comprar o livro dele né o auto bibliografia dele social o speech é um e aí o uso que é liberdade é brutalidade policial aconteceu na época dele é certa forma acontece nos dias atuais nos EUA, infelizmente, onde vocês já se lembram da morte do nosso querido George Floyd né morreu morreu a mão de policial eu ainda tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, essa nação vai se levantar e viver o verdadeiro significado de seu sonho nós temos essas verdades evidentes em si mesmas, que todos os homens são criados iguais ah é vitrinho se sentar juntos diante da mesa da igualdade ele não era anti-branco, ele nem é contra os brancos ele tinha uma mensagem que a gente existia uma sociedade que os brancos e os negros fossem unidos juntos brancos e negros gozando a liberdade, aos direitos civis, não é uma ideia anti-branco ele apenas está desejando igualdade, coisas básicas para o povo negro e assim vivemos uma sociedade que os brancos e os negros vivam juntos unidos sem segregação racial, sem separação, sem os brilhões da opressão olha que mensagem poderosa dele né esse discurso dele é poderoso hein pessoal, vocês estão vendo ai, muito poderoso eu estou com a camiseta da a sojúnior truch também foi ela foi abrissonista e ativista pelos direitos das mulheres nos Estados Unidos na época ainda existia a escravidão no século 19 ainda ela é escrava né júnior truch eu sou júnior truch nossa a nossa abelicionista americana afro-americana o discurso dela também é é fenomenal ela faz ela faz num lugar rodeado de pessoas nos Estados Unidos em os Estados Unidos e e e e e e e tem um discurso poderoso tem um discurso poderoso também a mulher negra maravilhosa Deus será vai me conceder a graça de encontrar ela no céu junto com Martin Luther King Deus é bom e o discurso poderoso em do do Martin Luther King em poderoso liberdade enfim liberdade graças a Deus o poderoso e fim são os livres aqui maravilha emocionante é emocionante Obrigado é Big Games por ter essa maravilha de 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 homenagem ao Martin Luther King obrigado muito obrigado é uma luz aqui ó e vamos ver a luz da da esperança ver a luz aqui opa e aí e ainda vem da luz um labirinto ele tem que ir na luz será? é fazendo tudo errado aqui um labirinto um labirinto um labirinto um labirinto vamos nessa um 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 acho que já já deu o pessoal um acho que isso acho que sai assim né com esse aqui vai ganhar ver se ganha alguma coisa um 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 um